Vou atravessando desertos no outono da vida, seguindo estrelas que se desnudam na noite escura e acendem as imagens de momentos guardados na memória de silêncios calados e adormecidos, deixando que os sonhos percorram os caminhos da solidão. Deixei minha alma fervendo de angústia das tuas mãos, no teu colo, na tua pele. Me sinto uma estrela que o tempo apagou, uma flor que o vento açoitou e o calor do verão secou, uma primavera fria anoitecendo e que a memória não guardou. Se tu não queres o meu amor, se não vês a ternura que habita na minha alma, se só pena e lástima te causam, então, minha, me vou pra sempre de ti. Renuncio este amor puro e sincero, mesmo que a dor me mate aos poucos e destroce o meu coração, mesmo que as lágrimas escorram dentro e fora de mim. E o seu sal queime minhas entranhas e segue meus olhos, mesmo que a agonia da renúncia não queira me abandonar. A ti vou renunciar, deixei minha alma fervendo de angústia nas tuas mãos, no teu colo, na tua pele e vou morrendo aos poucos por ter que renunciar a este amor.